Fala com seu putinho, alô, no gravações seu puto Por isso que eu perco pra ele que ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, contraje do momento Não é pra ver bicho, não, não, tudo jovem Por isso que eu perco pra ele porque ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, contraje do momento Se não tá de lá lá, tá o manto do amigo Fala, minha, vai Aí, DJ, não faz isso comigo Eu já prometi não me envolver com bandido Aí, DJ, não faz isso comigo Eu já prometi não me envolver com bandido Aí, DJ, não faz isso comigo Eu já prometi não me envolver com bandido Hoje tu vai se envolver, se envolver com o envolvido Trota na favela, vem correr perigo, vai Joga essa xereca na ponta do bico, vai Joga essa xereca na ponta do bico, vai Joga essa xereca na ponta do bico, vai Joga baixinho, 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 baixinho E o pastor dos criminoso naquele pique mar pra frente Cabelinho na régua, é o crime não é o creme Pente alongado, peça na cintura Rádio que deixa forte, que sustenta a postura É que eu me amarro no tralinha que machuca É que eu me amarro no tralinha que machuca Que empurra na buceta, que dá soco na nuca Que mete tudo dentro Que soca com força, é só piropo na puta Que soca com força, é só piropo na puta Soca na maluca, soca na maluca Que soca com força, é só piropo na puta Soca com força, soca com força, é só piropo na puta Pica, pica, pica nessas maluca, pica, pica nessas maluca Luiz Pagodão, ponto médio Soca, pica, 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 pica nessas maluca Vai, piroca da forte, piroca da bruto Soca, pica nessas maluca, pica, pica nessas maluca Piro, ô, 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 ô Alô Nuno, grabações Chegou, puxa,望so Também é pava, é bicho, não Pronta na favela, coisa é revoada Ativa as piranhas pra ficar de quebrada Pronta na favela, coisa é revoada O coroa liberou, hoje não pega nada Eu tô de quebrada, tô fumando meu balão Eu tô de quebrada, tô fumando meu balão Joga xerequinha na piroca do ladrão Vai, 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 vai Joga xerequinha na piroca do ladrão Joga xerequinha na piroca do ladrão Joga em mim, vida, joga em mim, vai Vai, joga xerequinha na piroca do ladrão Vai, joga xerequinha na piropa do ladrão Vai, joga xerequinha Vem se acabando no seu macho bandida Se acabando no seu macho bandida Se acabando, uma louca, uma louca, deixa baixinho Bota de ladinho uma calcinha dela, empurra Isso Puxa o cabelo dela, bota ela de quatro na fit do paridão Bota ela de quatro na fit do paridão Tá sem calcinha mãe, tá sem calcinha aí? É agora, é agora, é agora, é agora Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão Vai, joga a xerequinha na piroca do ladrão Não é pra ver bicho não, não é pra ver bicho não Vai, joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha, vai, vai, vai Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão Perfeito, Gabriel C10 É como o Gabriel Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão Joga a xerequinha na piroca do ladrão BM Industrial Vai se acabando no seu macho bandida Se acabando no seu macho bandida Desequipadora, desequipadora せ acabando no seu macho bandida JPNET せ acabando no seu macho bandida Cauenzinho C10 Cauanzinho C10 せ acabando no seu macho bandida Luiz Pagodão.net Se acabando no seu macho bandida, se acabando no seu macho bandida Paredinha clandestina, ou vai se acabando Alô Alisson Yuri Milgrau, seu putinho Golzinho Bakura, Alô Anderson, vem de mala aberta Equipe vem de mala aberta Ela viaja na minha onda, quem dá grau comigo? Ela viaja na minha onda, quem dá grau comigo? Brota no meu mundo, vem correr perigo Ela rala a xereca no grau do bandido Rala a xereca no grau do bandido Vai ralando vida, vai ralando vida Não é pra ver bicho não, não é pra ver bicho não Ela rala a xereca no grau do bandido Rala a xereca no grau do bandido Ela rala, ela rala, ela rala a xereca no grau do bandido Alô KS Joias, feira de Santana gosta Jotinha do Grau seu puto, UCD Alô Gustavo Cardoso seu puto, tamo junto Ela gosta de XRE, dos pivetes que tá de vareta Ela sobe empinando a rabita Vai subindo vida, vai subindo vida Ela sobe empinando a rabita Os pivetes que tá de vareta Ela sobe empinando a rabita Paredinha clandestina, paredinha clandestina Ela sobe empinando a rabita Ela sobe empinando a rabita Ela rala no grau do bandido Ela rala no grau do bandido Ela rala a xereca do grau, deixa baixinho, deixa baixinho Ela gosta de XRE, dos pivetes que tá de vareta Ela sobe empinando a rabeta, sobe empinando a rabeta Desbloqueia a vida, desbloqueia Ela sobe empinando a rabeta, sobe empinando a rabeta Ela sobe empinando a rabeta, dos cria que tá de vareta De cento e sessenta, de tenere, de XRE Ela sobe empenando a rabeta, os cria que está de vareta Ela sobe empenando a rabeta, sobe empenando a rabeta Ela sobe empenando a rabeta, sobe empenando a rabeta